no protesto né não tô sabendo em gente mas só tinha gente feia o povo feio onde que esse povo estava escondido no meio dos matos não no meio dos matos que é ter coisa bonita o povo feio o povo feio deus me livre que a gente é um povo feio já viu bota as imagens aqui ó olha pra que ó a polícia foi recebida a tijolada isso que vocês estão vendo no chão é tijolo contra protestos contra o jair mc bolsonaro presidente gente a polícia foi recebida a tijolada tu já pensou de um negócio desse é isso que vocês estão querendo voltar né o povo pega mais raiva de vocês ainda é isso que vocês estão querendo voltar né eita você você jovem deve estar com saudade de voltar pra universidade papiria lá dentro na universidade federal atenção brasil ó é isso que eles querem voltar então se a polícia não agir se o comandante não agir chamar a polícia quem vai preso são os policiais aí o governador afasta quem o comandante o comandante quer dizer que a culpa é do comandante da polícia militar é isso isso aqui faltou mais bala de borracha tem que meter bala a gente foi a tijolada hoje a tijolada a polícia foi recebida tijolada a madeirada eita jesus a mulher do pt desmaiou jogo velho ó jogo velho botou sprayzinho de pimenta na cara da mulher do pt desmaiou jogo velho ó jogo político jogo velho ó jogo político jogo velho jogo sujo é a mesma coisa jogador de futebol jogador de futebol jogou spray o spray do milagre jogo velho ó não acredito nisso não é verdade meu deus que estavam usando foto de 2018 pra dizer que tava cheio é porque como foi pouca maconha aí o pessoal foi foi pouca gente e tava usando foto de 2018 gente pelo amor de deus pelo amor de deus é dizer que a culpa é mais dois minutos é mais dois minutos né então quer dizer que a culpa é do comandante se a polícia se a polícia não agia a culpa é do comandante a polícia tava aí pra defender a cidadão o cidadão do bem é isso que vocês querem voltar né é isso que vocês querem voltar pra vocês se aperrearem lá dentro né no bando de comuna safado nojento tchau gente e aí gabriela de france e mal orientado da féria o nosso programa acabou né tchau brasil 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 tchau